Em meu reinado não cabe arrependimento, Obadias. A disputa pelo comando do exército de Israel será esta tarde. Com todo respeito, soberano. General Barzilai é um homem valoroso, respeitado pelo povo. Seu pai, rei Henri, tinha muita estima por ele. Agora eu sou o rei! Não vou voltar atrás em minha decisão. Prepare minha escolta. Sim, soberano. O general Fenício já deveria estar aqui. Talvez queira vencer pelo cansaço, senhor. Mal sabem eles que a paciência é uma das maiores virtudes do nosso povo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. FACILÃO! FACILÃO!